Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ana, aqui da Arte da Ana Crochê, e vim mostrar aqui pra vocês, gente, o que que eu pedi pra tá imprimindo aqui. Olha só, gente, pedi pra imprimir aqui algumas etiquetas, né, pra mim que está valorizando aqui as minhas peças. Aqui tem as tags, né, vou estar mostrando aqui tudo pra vocês, tudo certinho, quantos que eu paguei, né, o que que eu achei de tudo isso que eu fiz o pedido, né, o que que eu achei dessa arte aqui, né, que eu fiz, e o valor, e o que que eu indico pra vocês, tá bom? Se vocês gostam de vídeos assim, já deixa o joinha aí pra mim no vídeo, deixa o like, tá? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho, modo todas, que assim que eu postar um vídeo novo, vocês vão estar sabendo em primeira mão. Olha, gente, o que que eu fiz aqui? Que lindo! Eu fiz essa arte aqui, tá? No PixArt, se eu não me engano, é PixArt, e gostei bastante, gente, dessa arte, ó, achei muito bonita, tá vendo? Tá um pouco escuro aqui, que eu tô gravando à noite, mas dá pra ver direitinho, né? Olha só, gente. E resolvi pedir pra fazer a impressão, né? Eu estava precisando aí de adesivos, tags, modos de lavagem, instruções de lavagem, e não tinha nada, gente, nada disso. E eu precisava tá valorizando mais as minhas peças, né? Então, eu pensei, tenho que ir lá na gráfica e imprimir urgente, porque vai vir o dia das mães, estou montando os kits, né, do dia das mães, então eu preciso colocar nas minhas peças, valorizar mais o meu trabalho, não é verdade? Então, eu resolvi ir lá na gráfica, pedir pra ela imprimir, e já pedi pra imprimir as tags. Eu imprimi, gente, só os adesivos, né? Mas como eu não tinha as outras, eu não tinha as outras partes, que seria as tags, instruções de lavagem, que já fica um valor, agrega um valor a mais pelo nosso trabalho, eu já pedi pra ela imprimir tudo, né? E agora só vai faltar etiqueta nas peças, que eu vou providenciar também. Então, gente, eu indico muito pra vocês fazerem isso, né? Vai numa gráfica próxima da sua casa, pede pra ela imprimir a sua arte, né? Se você já fez, se você não fez, faça a sua arte, ou pede pra alguém fazer, porque isso é um valor muito bom pro nosso trabalho, gente. Torna a nossa empresa mais séria, né? E a gente, até bom pra gente mesmo, né? Porque a gente, a gente se dedica mais, né? A gente sente que a gente tá trabalhando, a gente é uma empresa realmente, né? A gente fica mais feliz com o nosso trabalho, né? Então, gente, olha que lindo que ficou, tá vendo, ó? Aqui, olha a folha. Tem bastante aqui. Lá na gráfica não tinha aquela máquina que já deixa os adesivos redondinhos pra fazer o destaque, tá vendo? Mas, eu vou tá cortando ele quadradinho mesmo na tesoura pra colocar, né? Eu até tentei cortar ele redondo, só que ele ficou, não ficou bem redondinho, né? Ficou um pouco meio estranho, ó. Ficou um pouco estranho, vou até mostrar pra vocês, ó. Olha, gente, não ficou muito redondinho. Eu achei que não ficou, né? Então, vou cortar quadrado que dá menos trabalho, né? Por enquanto, vai ficar esses daqui mesmo. E aí, nas próximas que eu for pedir pra imprimir, eu já vou pedir pra imprimir com o destaque, né? Redondo já, pra ficar mais fácil de destacar. E aí, eu pedi pra imprimir quatro folhas de adesivo. Pera aí. Uma. Duas. Duas. Tá bom, embaixo da outra. Três e quatro, ó. Essa daqui, eu já tô cortando, tá vendo? Já tô cortando, já estou montando os kits para o Dia das Mães, né? Já estou fazendo bastante coisa aí. E aí, gente, ó, essa aqui é a tag, né? A minha tag, ela ficou baseada no desenho da minha logo, só que eu vou tá mudando ela, né? Ela falou que é melhor tá mudando pra não ficar esse efeito redondo aqui na ponta, tá vendo? Mas, eu gostei dela também. Vou tá utilizando assim, por enquanto. É, já tô cortando aqui, ó, minhas instruções de lavagem. Tá vendo? Ó, já tô cortando aqui. Olha, gente, tem até um papelzinho aqui. Já tô cortando aqui, ó. Já cortei bastante. E só uma dica pra vocês também. Essa instrução de lavagem, eu peguei direto do Google, né? Pesquisei lá. Só você colocar, assim, é, instruções de lavagem para o crochê. E aí, já vai aparecer várias, gente. Várias prontas. E aí, você só, é, pede pra imprimir. Ou, se você já tiver impressora em casa, né? Você já coloca a sua logo. Fica legal também colocar. Ou, se não quiser colocar logo também, não tem problema. Mas, você imprime e já coloca junto, né? Na sua peça. Fica bem legal também, gente. Tá vendo? E aí, é, deu tudo certo, né? Aqui, já pedi pra fazer isso. Já pra tá adiantando. E também, pra mim tá colocando nos kits do Dia das Mães. Então, gente. O valor aqui, eu paguei em cada folha dessa. Todos esses adesivos aqui na folha. Eu paguei R$4,00 em cada folha dessa. Minha tag, eu paguei em cada folha. Ele é um papel cartão. Ele é um pouco mais grossinho, né? Eu paguei R$2,00 em cada papel desse. E a impressão aqui da instrução de lavagem, eu paguei R$1,00 aqui, né? Estou falando os valores. Pra você ter uma noção, mais ou menos, de quanto você vai tá pagando aí. Caso você faça o pedido, né? Peça pra alguém tá imprimindo, tá? Mas, o valor é indiferente, né? Cada local é um valor. Mas, eu achei que foi bem em conta, viu, gente? Aí, né? Pra indicar pra vocês também estarem fazendo aí. Que vai ficar bem legal. Vai ficar bem caprichada a embalagem de vocês, viu? Olha, gente, como é que ficou lindo no kit do Dia das Mães. Com a tag. Olha, eu coloquei a tag em cima. Amarrei com o meu barbante mesmo. Ó, coloquei o barbante, a tag. Aqui embaixo, a logo. E aqui embaixo, eu coloquei um bilhete pra cliente. Que eu sempre coloco, né? Uma frase bem bonita pra ela. Agradecendo. Embaixo, eu tenho a minha instrução de lavagem. E tem o meu cartãozinho de visita. Tá tudo aqui embaixo. Mas, olha, que valor que deu na peça. Né? Que valor que deu na embalagem. Que lindo que ficou. Tá vendo, gente? Olha só. Deu outra cara, né? Ficou praticamente uma embalagem de loja mesmo, né? Eu gostei bastante desse resultado aqui. E resolvi compartilhar com vocês. Porque eu quero inspirar vocês a se dedicarem mais no seu trabalho, né? Eu quero mostrar pra vocês que é possível sim a gente trabalhar com capricho, com dedicação, né? A gente consegue sim, com certeza. E a gente tem que se dedicar na nossa empresa, né? Porque aí a gente consegue conquistar muitas coisas aí. Torna o nosso trabalho mais sério. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Dessa dica que eu dei pra vocês. Dessa conquista pra mim. Que é mais uma conquista aí, né? Eu não tinha tag. Não tinha nada disso. Se você não tem, faça também. Tá? Faça que você vai gostar bastante. Os seus clientes também vão gostar de receber tudo isso aqui. Porque é um valor a mais aí pro nosso trabalho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho em modo todas, tá bom, gente? Vai vir outros vídeos mais legais aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse. Fiz com muito carinho pra estar compartilhando com vocês. E vai vir outros vídeos aí bem legais. Que eu estou fazendo muitos kits para o Dia das Mães. E vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!